Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar o que me serviu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar o que me serviu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus